100mm macro f2.8 da Canon Uma lente incrível para quem procura a qualidade máxima a cada clique e a cada take Quer saber um pouquinho mais sobre essa lente? Fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá? Eu sou o Breno Sobrinho e estou aqui para ajudar vocês a escolher os melhores equipamentos de acordo com a necessidade de cada um Então se você não é inscrito já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações Bora para o vídeo? Então galera, fazer o unboxing rapidão dessa super lente da Canon Sem enrolação, já vou abrir essa caixa Vamos lá Vem com um saquinho Saquinho de transporte Os manuais Vem mais nada dentro da caixa Um para-sol Um para-sol É aveludado por dentro Um para-sol bem grande E a nossa querida 100mm macro da Canon Então é isso que vem na caixa A lente com a tampa frontal A tampa traseira O para-sol da lente Uma bagzinha Aveludada da Canon Personalizada Para você transportar a sua lente E os manuais É isso aí que vem dentro da caixa E para quem que serve essa lente? Essa lente é para capturar os mais ricos detalhes A 100mm Ela é considerada uma das lentes mais nítidas da série L da Canon Ela é pesadinha Ela pesa 625g Ela já vem Ela já vem com estabilizador de imagem Com IS Esse IS aqui Significa estabilizador de imagem Imagem estabilizer Estabilizer ultrasonic Que ajuda a estabilizar suas imagens A capturar Seus vídeos Suas fotos Deixando tudo mais estável E mais nítido Sem aquela tremedeira E como toda Toda a lente da série L Ela já vem com Com o para-sol Que a princípio é bem grandão Vou colocar aqui o para-sol Para vocês verem Vermelho com vermelho Girou Está aí o para-sol Tem a função de Proteger o elemento frontal da lente O vidro Para evitar que os raios solares Se atrapalhem Nas suas produções E também Como por ser uma lente macro Você precisa chegar bem próximo do objeto Ele evita que você bata com a lente Arranhando o seu elemento frontal Por ser uma lente macro Ela consegue focar A 30 centímetros A partir do sensor Então o sensor da sua câmera Vem representado como esse Esse risquinho aqui Deixa eu ver se vocês conseguem ver Está vendo? Então Você conta 30 centímetros A partir daqui do Do sensor Onde começa o sensor da câmera E ela consegue focar A 30 centímetros Que é mais ou menos aqui Então é muito próximo Para uma 100 milímetros macro O que proporciona Imagens incríveis E super ricas em detalhe Aqui no corpo da lente Ela possui 3 botões Para serem utilizadas Em situações específicas O primeiro botão É o botão limitador de foco Que permite Você usar o foco automático Da forma mais versátil possível Fazendo ele trabalhar Mais eficiente Para cada situação Aqui onde está em full Ele vai utilizar Todo esse anel de foco Para achar o foco O que demora mais No foco automático Dela E serve para toda situação Para qualquer distância Já em meio metro Até o infinito Que é aqui no meio Ele limita o foco automático De meio metro Até o infinito Esse tipo de foco É mais indicado Para fotografia E até para vídeo também Ele fica um pouquinho Mais rápido Porque ele não precisa Girar todo o anel Para procurar o foco Ele limitou De meio metro Até o infinito E o próximo aqui Que é o de De 30 centímetros Até meio metro Que é indicado Para fotografia macro Então o foco Vai ficar bem mais rápido Porque você criou Um limitador de foco De 30 centímetros Até meio metro Trazendo a agilidade No seu foco O próximo botão É o botão de Foco automático E foco manual E o próximo botão É o botão de Estabilização da lente Porque ela já vem Com o estabilizador Integrado no corpo da lente Aqui está ligado O estabilizador E aqui está Desligado Tem um anel de foco Que é super suave Que inclusive Ele funciona também Com o autofoco acionado Não só em foco manual Mas com o autofoco acionado Ele também consegue Utilizar O foco manual Aqui pelo anel Se você quiser colocar Um filtro ND Na sua lente Ele usa filtro De 67 milímetros É uma lente Para sensor Full frame Quadro completo E sensor APS-C São as câmeras cropadas Só que Com as câmeras cropadas Ela vai de Aproximadamente De 100 milímetros Para 150 milímetros De distância Para quem serve Essa lente Para você Que precisa Fotografar Ou filmar Bem de pertinho Com uma super qualidade Eu recomendo Essa lente Para fotografia De pessoas Em estúdio E também Ao ar livre Fotografia De alimentos E produtos Fotografia Newborn Que é aquele Ensaio De bebês Recém-nascidos Dormindo Em diversas poses Podendo ser usada Também Para vídeos De pequenos animais Insetos Na natureza Curtametragens Vídeos cinematográficos E planos detalhes Essa lente Vem com uma Proteção contra a umidade Umas borrachinhas Que vem aqui Contra poeira E umidade Ela é feita Para durar a vida toda Ela é 2.8 Ela é super clara E super versátil Mas como tudo na vida Tem um preço Essa lente custa em torno de De 6 a 9 mil Dependendo do Do site que você For pesquisar aí Mas com toda certeza 100 milímetros macro É uma lente Que vale seu investimento Então galera Deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Das 100 milímetros Macros Da Canon Essa lente Incrível Que serve Para várias situações Lembrando Que eu estou aqui Para ajudar vocês A fazerem As melhores escolhas De equipamento De acordo Com a sua necessidade E a sua realidade Então não se esqueça De se inscrever No canal Já deixa Aquele like Bacana E compartilha Esse vídeo Para quem vocês acham Que tem que assistir Beleza Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui E até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo